Serão dois dias de prova e um grande esquema de segurança montado. As polícias militar, civil, federal e rodoviária federal estão juntas para garantir a segurança antes, durante e depois da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Um trabalho que, segundo o diretor de ensino da PM, começou desde julho. A polícia militar vai empregar cerca de 1.300 homens que farão patrulhamento em todo o estado. A operação Enem é uma grande operação, que vai ser de serviço integrado, em que estarão envolvidas todas as forças do sistema de segurança pública do estado, como polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, além das forças federais, como o Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também terão as forças municipais, Guarda Municipal, SMTT e SAMU, tendo em vista a grandiosidade do evento, que tem um público diferenciado, que a grande maioria são jovens que irão prestar esse concurso. A Polícia Federal está no controle para coibir possíveis fraudes da prova. No Maranhão, mais de 220 mil candidatos se inscreveram no Enem. Já existe um serviço de inteligência, que já está sendo feito bem antes do início das provas, a gente já identificou algumas pessoas que são possíveis fraudadoras do certame, e a gente vai tentar realmente coibir que essas fraudes ocorram. Nesse ano, as forças de segurança vão montar um centro de comando e controle, que vai funcionar na Secretaria de Segurança Pública do estado. De lá, eles vão monitorar tudo o que acontece durante a realização das provas. Para evitar tumultos, o diretor de ensino da PM faz um alerta aos candidatos. Olha, eu recomendo que todo mundo saia de casa, pelo menos com uma hora e meia de antecedência, até para evitar aqueles atropelos que a gente já observa nos últimos anos. Até para o candidato chegar mais tranquilo para realizar a sua prova.